Você nunca viu uma receita de abobrinha tão gostosa e fácil como essa. Vou colocar um fio de azeite. Tenho aqui 3 tomates que já estão lavados, 4 dentes de alho temperamos a gosto, pimenta do reino, páprica doce, uma pimenta dedo de moça, tenho aqui umas folhas de manchiricão fresco, um pouquinho de água. E levamos para o fogo por aproximadamente 7 a 10 minutos para fazer um molho de tomate simples. E enquanto isso está no fogo, vamos com as abobrinhas. Enquanto a abobrinha está descansando, vamos temperar nossa ricota. Aqui tem aproximadamente 350 gramas de ricota fresca. Agora que já temos o nosso recheio e as nossas abobrinhas, vamos ao que importa, rechear essas belezinhas. Nosso molho de tomate também já está pronto. Agora é só ir colocando os nossos rolinhos dessa formação. Vamos levar ao forno pré-aquecido, 170 graus, por uns 25, 30 minutos. Beijos. 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 Obrigado.